Muitas das histórias contadas sobre essa entidade, resolvi narrar para vocês aquela mais aceita como verdadeira. Carmen era apenas uma criança de cinco anos quando perderam os pais. Filha única foi levada para morar com os tios que lhe maltratavam muito e a usavam como escravo. Carmen fazia toda a limpeza da casa, esfregava o chão, lavava a roupa, cozinhava e ainda cuidava dos animais. Não teve infância e nunca soube o que era estudar. Cresceu analfabeta e seu sonho sempre fora aprender a escrever seu nome. Aos 15 anos, Carmen se tornara uma bela jovem. O primo, que apesar de ter sido criado tendo a moça como irmã, havia com outros olhos e nutria por ela um desejo insaciável. Conforme o tempo passava e o corpo de Carmen definia mais suas sinuosas curvas, mas o assédio de seu primo tornara-se insuportável. Iludindo a jovem de que iria ensiná-la a escrever, Carmen acabou cedendo a insistência do rapaz que a levou para a cama, onde foram flagrados pela velha tia. Ele então, temeroso, jogou a culpa em Carmen, acusando-a de seduzi-lo. A mãe, que já não gostava da sobrinha, em nenhum momento duvidou da palavra do filho. Apesar de Carmen jurar ser inocente, de nada valeram seus apelos. Foi imediatamente expulsa de casa, apenas com a roupa do corpo e sem um tostão. Já era noite. Carmen sentou-se na porta de uma igreja e se pôs a chorar copiosamente. Aquele pranto chamou a atenção de um rapaz que passava por ali. Ele aproximou-se dela e perguntou, o que faz uma moça tão bonita perdida por aqui a essa hora? E por que está chorando? Sentindo-se desamparada, ela contou ao moço tudo o que havia acontecido. Talvez ele com pena lhe ajudasse. Ele ouviu toda a história de Carmen e enxugando suas lágrimas disse, venha comigo, tenho um lugar para você ficar. Apesar de receosa, a jovem o seguiu. Afinal, não tinha outra opção. Caminharam bastante até chegar em um casarão escuro, onde somente uma pequena luz bruxuleava. Logo, uma senhora, trajando o vestido extravagante e com o rosto carregado de maquiagem, veio atender-os. Ao ver quem era, disse irritada, mais uma, Jorginho. De forma brusca, o rapaz agarrou a mulher pelo braço, dizendo-lhe baixinho, esta é minha, vou querer somente para mim. Só trouxe para cá porque não tem para onde ir. Calma lá, garotão, respondeu a mulher debochadamente. Se você pagar, não vejo motivo para que não seja sua. Decidi em diante. Carmen transformou-se em mais uma das meninas da famosa madame Inglatini, só que com homem fixo. Todos os dias, Jorge ia ver. Carmen, por gratidão, deitava-se com ele. Mas, pouco a pouco, ela se apaixonou. No início, ele a queria bem. Mas, depois de dois meses, enjoou dela, passando a tratá-la com indiferença. E já pouco aparecia por lá. Foi quando ele procurou a cafetina e falou, olha, não tenho mais como pagar essa estadia de Carmen. Por mim, está liberada para fazer a vida. Madame Inglatini, que já sabia como a história terminaria, pois não era a primeira, nem seria a última vez que presenciara isso, sorriu com desdém. Logo, subiu até o modesto quartinho de Carmen e, irreverente, declarou, acabou a bordomia, minha filha. Teu príncipe deu no pé. Agora é trabalhar duro se quiser comer. A moça recebeu notícia de sua nova realidade e desesperou-se. Chorou uma tarde inteira. Mas, analfabeta, sem ter como trabalhar de outro jeito, teve que aceitar sua desdita. Sentada no grande salão mal iluminado, Carmen a aguardava. Cada vez que um cliente chegava, ela sentiu o coração pular em seu peito. A ideia de se deitar com vários homens a aterrorizava. Quando via que era uma das outras meninas, a escolhida, ela suspirava de alívio. Ansiava desesperadamente que as horas passassem depressa. Quando o relógio marcava já dez para as três da madrugada, Carmen, achando que já estava livre por aquela noite, foi surpreendida pela voz molhada de Madame Glantin, que vinha em sua direção, de braço dado com o senhor idoso. — Carmen, querida, esse é o comentador belisário. Ele é prata da casa. Trate-o muito bem. A moça, ao olhar o velho, sentiu o estômago revirar e pensou consigo mesma. — Meu Deus, ele podia ser meu avô. A cafetina, percebendo a cara de nojo da moça, posou sobre ela um olhar gélido, dizendo. — Leve-o para o seu quarto e faça tudo para agradá-lo, entendeu? Carmen subiu as escadas como um condenado que galga os tegraus do patíbulo. O velho, logo atrás, lhe dava pequenos beliscões nas nádegas e fungava em sua nuca. A moça tentava desviar do contato e sentia repugnância ao inalar o hálito fedido de charuto e o mau cheiro de urina que exalava do comentador. Até que, num frenesí, ele a agarrou por trás. No impulso, a moça o empurrou com violência. Só que, ao contrário do que se imaginava, aquela repulsa o excitou mais ainda. Ao entrarem no quarto, ele a atirou na cama e subiu em cima dela querendo beijá-la. Instintivamente, Carmen agarrou a haste de bronze do abajur e desferiu com ódio na cabeça do comentador belisário. O sangue correu abundante, manchando seu seio-alvo. Mas, para o seu espanto, o velho não caiu. Tomado de ira, apertou seu pescoço, asfixiando-a, até que, com os olhos vidrados, ela deu o último suspiro. Assustado pelo que fizera e com o sangue escorrendo pelo rosto, o comentador correu pelas escadas, vindo a tropeçar, rolando escada abaixo e caindo morto com o pescoço quebrado no meio do salão de Madame Inglatine. Quando se viu fora do corpo, Carmen se desesperou e, durante muitos anos, seu espírito vagou por regiões escuras do astral inferior, onde reviu e reviveu carmas e pecados de vidas anteriores. Amparada por linhas auxiliares, começou seu trabalho de evolução espiritual, utilizando a roupagem da pombagira Dama da Noite. Diferente das outras giras, a Dama da Noite gosta de se vestir com cores preto e dourado. Gosta muito de ajudar as pessoas, principalmente as mulheres que sofrem por amor. Quem já se consultou com essa poderosa entidade, sabe dos ótimos conselhos que ela sempre distribui entre sorrisos gentis e calorosos.